Choque! O solinho que o venho gosta, pai Dedo no volume, é o profeta, vida É o sete, porra, é a banda do sete Se essa porra não bater no varendão, eu mudo meu nome É papo de maluquice, o branquinho tonto tatuado Papo de maluquice, o branquinho tonto tatuado É o setinho, vai futei com o estrelinho natal É o setinho, vem pra asa, porra, vai É o setinho, vai futei com o estrelinho natal É o setinho, vai futei com o estrelinho natal É o setinho, é a banda do sete É o setinho, vai futei com o estrelinho natal É o setinho, vai futei com o estrelinho natal É o setinho, baixinho, ó Ô novinha, eu vou te fazer uma proposta Vou te fazer uma proposta, uma proposta bem gostosa Uma proposta bem gostosa Oi, vem fuder na loja Na máxima, Eric Oi, vem fuder na loja Vem fuder na loja Vem fuder na loja Vem fuder, vem fuder, 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 fuder No meu tempo não tinha isso É que no tempo não tinha isso Tá tudo gostoso agora Tal de bota, bota a tira, tira e bota Tal de bota, bota a tira, tira e bota a toda hora Tal de bota, bota a tira, tira e bota Tal de bota, bota a tira, tira e bota Bota a bota, tira e bota Bota a bota, tira e bota Novinha sua safada tem parada louca que eu vou falar pra tu Novinha safada, uma barala louca, vou falar pra tu Vou pegar, vou machucar Nanda tá me olhando, começando a gostar Ela tá gostando, começando a me olhar Ai, só cachorra vai, deixa eu botar Ai, 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 ai É o lobo mal, pô Ai, 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 só cachorra vai, deixa eu botar Só cachorra vai, deixa eu botar Nanda tá me olhando, começando a gostar Ela tá me olhando, começando Ela tá me olhando Ela tá me olhando Oi, 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 oi Só cachorra na máxima Lássica, pô O homem do som Ai, oi, só cachorra, vai Deixa a mão louca Deixa a voz que a drama É a banda do cético O profeta toda a vida Ai, oi, só cachorra, vai A novinha cresceu Ninguém segura ela agora A novinha cresceu Ninguém segura ela agora Pula o muro da escola Pra dar tcheca, pula louca Pula o muro da escola Pra dar tcheca, pula louca Da xereca, pula louca A xereca, pula louca Vai, 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 vai Da porcenta, pula louca Da xereca, vai A xereca, vai Da xereca, pula louca Xereca, pula louca É só pra esquentar Viola Na onda da balinha, a patricinha já tá louca Na onda da balinha, a patricinha já tá louca Deu um pau no verdinho, já ficou muito louca Deu um pau no verdinho, na máxima Vai, vai, senta no pau cachorra Senta no pau cachorra Senta no pau, senta no pau cachorra Vai, 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 vai Senta no pau cachorra, fica no pau cachorra Guarda de um cachorra, rebola só cachorra Senta no pau cachorra, fica no pau cachorra Viola As cachorras já tá louca Com a mão no paredão As cachorras já tá louca Com a mão no paredão Batendo, batendo com o bumbum no chão Com o bumbum no chão Na máxima, Érica Na máxima Batendo, batendo Batendo, batendo Batendo, batendo Bate, vida, vai Vai, vai Batendo no pau do profeta, vai Bate É, pega o dono no paredão Bota ele Quica, 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 quica Quica, quica, com o bumbum no chão Batendo, batendo Batendo, batendo Na massa Batendo, batendo Batendo, batendo Baixinho, ó Se dá na fila, toda hora Se dá na fila, se trato Cê é maluco Uma louca da favela Não precisa de citrado Bebe aquele handbull Fuma aquele baseado E o bota novinha de quatro Só vato Só vato Na máxima, tô É o profeta Só vato Só vato Só vato Só vato Ela passou na favela, eu falei bem gostosinho Passou na favela, eu falei bem gostosinho Ó, me dá seu buraquinho, me dá seu buraquinho Seu buraquinho, seu buraquinho Se essa porra não bater no paredão, a novinha vai dar o cu Me dá seu buraquinho Vai! Me dá seu buraquinho, seu buraquinho A galera gostou baixinho A novinha aqui tá no paredão Chega! Chama ela aí, vem cá É, 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 é O profeta, vida Cheguei no ouvido dela, eu falei bem gostosinho Cheguei no ouvido dela e falei bem gostosinho Na máxima Eric, vai Oi, oi, dá seu buraquinho, seu buraquinho Que eu vou botar bem gostosinho Vem dar seu buraquinho Vem dar seu... Oi, oi, dá seu buraquinho Vem Eric Vem dar seu buraquinho Baixinho Ela atirou na boca, bota na checa Tira da checa, bota no bumbum Tira da boca, bota na checa Tira da checa, bota no bumbum Tira da boca, anoninha gosta Tira da boca, bota na checa Vem, 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 oi Tira da checa e bota no bumbum Tira pra boca e bota no bumbum Que putarinha no motel Tira da checa e bota no bumbum Bota no bumbum, tira da boca, bota na checa Tira da checa e bota no bumbum É putaria porra, é o x-vide Bota no bumbum Baixinho Aí é inverno né Tá aquele friozinho gostoso Hoje é domingo e tá aquele friozinho Chama suas amigas pra ficar bem gostosinho Hoje é domingo e tá aquele friozinho Chama suas amigas pra ficar bem gostosinho Você tá gostoso no pau do amiguinho Gostoso no pau do amiguinho É do seu amigo mesmo Sua cachorra do caralho Sem ninguém saber, linda É... Pra quem alguém saber Se a putaria e off É gostoso Sempre tá gostoso no pau do amiguinho Baixinho, ó, 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 ó Paredão na favela Tô tentando te esquecer Tô todo paulozão E vou te comer É, é e... Vou te comer Vou te comer Vou te comer Vou te comer Olha pra ela e fala vai Olha pra ela e fala vai É, é e... Vou te comer Vou te comer É aqui no carro mesmo Vou te comer Maxinho Ó Aplicativo tocou amor, eu vi que era você Aplicativo tocou amor, eu vi que era você I-Food, fude, fude, aí fude com você Aí fude, chama aí fude lá Aí fude, fude, fude com você Aí fude, fude, aí fude com você Fude, 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 fude Fude, 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 fude Aí fude, fude, fude Baixinho, ó, ó, ó Essa tá gostosa o profeta que falou Essa tá gostosa o profeta que falou Joga o popô, joga o popô, joga o popô Na máxima, Eric Essa porra mesmo Joga o popô, joga o popô, joga o popô Joga o popô, joga o popô, joga o popô Joga, 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 joga Joga, joga, joga esse rabo pro baloto, joga aqui, joga aqui, joga o popô Vai pagar com juros e correção, o dinheiro emprestado que pegou na minha mão Vai pagar com juros e correção, o dinheiro emprestado que pegou na minha mão Bate com a checa no pau do padrão, bate com a checa no pau do ladrão Bate, bate, vida, vai, bate com a checa no pau do ladrão J.M. depósito de bebidas, bate com a checa no pau Marca é fuma e gravações, fila da puta Bate com a checa no pau do padrão Bate com a checa no pau do padrão Bate com a checa no pau do padrão No jogo do bicho hoje vai dar borboleta No jogo do bicho hoje vai dar borboleta Passei a noite toda com ela no abre e fecha A noite toda com ela no abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Na dança da borboleta Abre e fecha, 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 abre e fecha Faixinho, ó, 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 ó Passei de carro rebaixado Quebra bola, nois, ralou De carro rebaixado Quebra bola, nois, ralou Ai, Júnior, ai, Júnior Minha buceta piscou Oi, ai, Júnior, ai, Júnior, minha buceta piscou De novo, de novo Passei de carro rebaixado, quebra-bola, nóis ralô Carro rebaixado, quebra-bola, nóis ralô Ai, Júnior, ai, Júnior Ai, Júnior, ai, Júnior Minha você não piscou Piscar, pisca, pisca 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 Piscar, pisca Baixinho, ó Máximo de respeito Vamos fazer a ideia valer Máximo de respeito Vamos fazer a ideia valer E pina o bumbum pro profeta meter Bumbum pro profeta meter Pina o bumbum Ai, profeta Pina o bumbum pro profeta meter Pro profeta E pina o bumbum E pina o bumbum Pro profeta meter É o profeta Arrocha, arrocha Arrocha O Profeta da Putaria A rocha sensual vá Leitinho chanta Pede pão parar Oi Baldi... Desculpe a cara de pau, mas deu saudade Lembrei da gente quando nós tava no auge Bate, 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 bate Quanto dela bate, 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 bate O Profeta da Putaria Com a Putaria Bate, bate, bat, bate, 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 bate Bate, vida vai Bota a tcheca na madeira Deixa ela esquentar Quando tiver molhadinha O profeta vai botar Vou colocar, vou colocar, vou colocar O pé de vaca, é São João Vou colocar, vou colocar Vai, 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 vai Olha o passinho, é São João Toca a foguete aí Vou colocar, vou colocar Olha o forró, olha o forró Bota a lenha na madeira Deixa ela esquentar Quando tiver molhadinha É aí que eu vou botar Vou colocar, vou colocar Se essa porra não bater no paredão Eu dou meu cu Vou colocar, 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 colocar É o meu setão da putaria Vocês gostam da putaria, meu?